Música Mais um ano que se cumpre a já famosa festa de Santa Eufémia em Solveira com uma programação de 3 dias de festa, 8, 9 e 10 de agosto. Foram muitos os que quiseram estar presentes neste evento. Uma festa que contou com muita animação musical e as tão esperadas festividades religiosas. No fim da manhã de domingo, realizou-se a tradicional missa cantada e a majestosa procissão começa a percorrer algumas ruas da aldeia. Música 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 A banda musical da Vintes foi a responsável pela animação durante a tarde para todos aqueles que quiseram dar um pé de dança ou simplesmente ouvir os temas espetacularmente interpretados pela banda filarmónica. Com o cair da noite, as pessoas iam surgindo com um notável orgulho no rosto. A festa estava a ser um sucesso, apesar da ameaça de chuva. A missa e a procissão tinham corrido muito bem, da noite só se esperava um bom bailarico e o fogo de artifício de encher o olho, como já é habitual em Solveira. A festa está muito boa, a procissão teve muito linda, os andoros estavam muito bem adornados com as flores, muito bonito, teve tudo muito bem. Depois a banda foi excelente, excelente e o conjunto que leva o povo a divertir-se, não é? E tudo está porreirinho, está a correr tudo muito bem e agora, daqui a um bocado, esperamos os fogos. Barrozão não, mas meio barrozão acérrimo e gosto de vir cá compartilhar este momento com o pessoal de Solveira porque é que há alguns anos atrás eles tinham deixado de fazer festa e voltaram a fazer e penso que foi uma boa iniciativa, não é? E há que continuar porque permite de reunir famílias, amigos e encontrar pessoas que provavelmente durante o ano não se encontram. A festa passa-se muito bem, estou muito contente com a animação e tudo isso. Olha lá, obrigado por tudo e parabéns para a hora que vem. A festa é como todos os anos, é uma festa boa a nível do Conselho, atualmente até deve ser das melhores festas do Conselho, não desfazendo de outras festas, pronto, cada um faz como pode, mas continuo a dizer que é uma grande festa aqui para todos os imigrantes que estamos em França e por todo lado. Estamos aqui na festa de Solveira, como estão a ver o conjunto, está a tocar, claro, e as pessoas estão a dançar. Nós somos de Vila de Perdizes, mas era só para dizer que a festa está maravilhosa. Sou imigrante dos Estados Unidos e a festa aqui é diferente de lá, é muito mais melhor, a gente está a ter bom tempo, isso tudo, não posso fazer o campeão de nada. Então, estamos aqui, vou vir mais anos. Todos os anos, é uma festa muito bonita, é uma tradição, já dá muitos anos aqui. E pronto, nós somos de Vila de Perdizes, mas também vimos as festas das aldeias ao lado. E pronto, está o conjunto bom, temos divertido, o tempo está mais ou menos. E pronto, mais um ano de festas, estamos aqui de férias e é bom. Estamos aqui na festa da Solveira, que é uma festa que dá orgulho vir a esta festa. Vim agora há uma semana da praia, em Lisboa, na Liceira. Não espero nada, pessoas de Lisboa falaram do fogo de artifício em Solveira, muito alegre. Vocês conhecem? Conheço! Estamos à festa da Solveira, pelo fogo de artifício que é único em Portugal. É tão lindo ouvir isto. A comissão merece muitos aplausos e muitos elogios da parte dos imigrantes, da parte de toda a gente. A satisfação era generalizada no final da festa. Hora dos visitantes, imigrantes e da comissão que esteve de parabéns pelo seu trabalho e esforço. Também o povo de Solveira foi reconhecido pela comissão de festas, pois todos trabalharam juntos para realizar uma das melhores festas da nossa região. Agradeço muito aos meus amigos imigrantes, que me fazem confiança e que me assumem a responsabilidade para ter aqui tudo preparado. Agradeço-lhe muito, peço-lhe desculpa por ser o último ano que os vou ajudar. Tenho de verbaidade naquilo que fazemos. Gosto da minha terra, gosto de ver coisas feitas e é isso que me traz aqui. Apesar de não olhar ao meu prejuízo, sou muito vaidoso para o que se faz na minha terra. Não vale a pena esconder isso, não é? E é isto que me traz na frente destas coisas. Peço-lhe desculpa a todos que estão aqui. Vou terminar este ano. Espero bem que eles tenham a mesma vaidade que têm tido até hoje. E vamos continuar, não duvido nada. É cada vez melhor. Esperemos para o ano ainda seja melhor. Estou de parabéns a todos os meus colegas. E para o ano continuaremos igual. Parabéns para todo o povo de Solveira que nos ajudou. A procissão acho que esteve muito boa. Tivemos uma boa música. Que para o ano em princípio tornou-se a estar cá. O fogo, o artifício foi como se viu. Não sei se gostaram ou se não gostaram, mas penso que gostaram. No seguinte é que o povo vai dizer se gostou ou não gostou. Mas eu penso que todo mundo gostou. A comissão de festas teve muito trabalho para chegar à festa que fizemos. Portanto, estamos muito agradecidos ao povo de Solveira que todo ele contribui muito bem. E pronto, vamos continuar. Agradecer a todos os participantes de Solveira e muito bem. E para o ano lá continuaremos. Boa noite a todos e à TV Barroso. O pessoal está contente. Cada vez mais as ruas que vem de fora. A música boa. O fogo não se fala. Parabéns a Solveira que sem a pessoa não se fazia nada. E para o ano lá veremos. Talvez mais oito. O fogo de artifício foi mais uma vez o centro das atenções e captou o olhar atento de todos os presentes no monumental espetáculo de som e imagem. Então, vamos lá. O fogo de artifício foi mais uma vez. Vamos lá. 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 Vamos lá.